Dá uma vontade lá do que eu falo no latão, uma vontade, é verdade Bruno, é um profissional? Não, é um profissional, eu acho que não, é verdade Bruno, você tinha razão, então a gente vai, vamos olhar um bichinho, botar a bola assim, tem paixão? Sim, é um profissional? Eu acho que tem paixão profissional Será? Não, pode ser Olha, aqui está os bichinhos, é verdade É, mas eles não gostam de ficarem sozinhos, não, os homens não, é verdade Deixa eu ligar aqui para a linha Oxe, se ela está até comigo, é que o meu está descarregado Eu coloquei para carregar E daí eu... E daí eu coloco no meu quarto Para... Para... Cadê que é para ela? Perguntado, meu irmão Perguntado Perguntado Não viu o meu irmão, está indo mais dele Tu, tu, tu Tu, tu Hum, dá, cheguei Cuidado bem dos bichinhos Ok, é que a gente tem que ir para o hotel Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos aqui no hotel Muito bem, parabéns pelos seus filhos Ai, não tem ninguém, né? Tchau Ai, ai, é uma da 27, né galera? Sim, é uma da 27 Você está tranquila ou não? Você está tranquila? É, o aeróbico que eu faço não está servindo para nós É, o aeróbico que eu faço não está servindo para nós É uma da 27 Nossa, aqui é tudo legal É verdade, né? Não, não, não Não, não, não Gente, eu quero que vocês já virarem só e imaginam Como é que é isso? Um sofá E uma televisão Tá bom Então mesmo, você tem que estar Um sofá É verdade É verdade Olha, você vai jogar Ah, tá bom Olha, meu livro de arte Deixa eu ver Não! Na última vez você riscou ele Ah, mano, mano, briga comigo Um Não O que é que é isso? Eu entendi É Que coisa Sincronizados quando a proposta era dançar em grupo e quando formavam ou isoladamente ou formavam pares, muito bem também, em sequências coreográficas muito bem elaboradas, né? Henrique, você, da semana passada, dessa semana, você é um outro Henrique, né? Henrique, você, da semana passada, desculpa! A gente estava falando de hoje, era aquele dia de hoje, aí foi o grupo daquela gordinha que vai fazer lá, aí hoje ela vai publicar, hoje não, o dia de ensaio é complicado pra todo mundo, aí a cor deles é azul, aí a forminha é azul, ela distribuiu a essa que fazia a luta ainda no lugar, ela está preocupada, a competição agora não procede, leigamente falando aqui, o telespectador está no palco que eu sou, vai levantar um aplauso. É, isso aqui precisa sempre entender, nesse momento é grupo, então é muito ensaio, é entrosamento, é interação, e um dando suporte pro outro, não pode só depender de um que dança melhor, não, Eu acho que vocês mostraram esse entrosamento sim, mostraram, começaram muito aqueles movimentos tortuosos e muitos de quadril, agora claro que é uma dança que é muito mesclada de rap, de salsa, desse espírito latino, desse ritmo latino, vocês mostraram muito percussão, muito ritmo com os pés, 8,9. 8,9 de elevado a pouco! Eu posso levantar uma dança que tem que entrar na sua pele, tem que penetrar no seu uso e desesperar, acho que que eu não vou fazer mais! Eu estava, estava, eu estava. Pronto, já tem menino Gente, vamos no carro Não, acho que não Pronto, já chegamos Olá, galera Olá É que a gente veio aqui almoçar Ok, pode se sentar à vontade Se sentem Não, não, não Não pode sentar com ela Ouviu? Ouviu? Ok, quanto isso eu vou fazer aqui Ok, eu vou pegar aqui o Benin Aqui está o Benin Poderinho, Benin Primeiro é do Pinguim Eles estão dançando É porque ela é uma carne com salada E você, Crocodile Eu vou querer a mesma coisa que você pediu Aquele daquele Pinguim Mesma coisa que eu dei E vocês? E vocês? E vocês? O que vocês vão querer? Essa menina não pode ler o Benin Porque ela não sabe ler o Benin Pera Cadê o gradão? A gente vai querer a sua E ela também Não Vai sim Não Se comporta Tá bom O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui O açúcar está pronto. Peraí, cadê o cliente? Não vou comer isso. Deixa ser mais educado. Olha, prova aí. Está bem gostoso. Oh, está chegando em você. É, está aqui não. Eu já vou jogar em... Hum, acho que eu vou provar aqui. Está gostoso. Não. Não. É melhor nem passar aqui na frente. Não sei o que. Hum, hum, hum. Então. Não sei. Não, 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 não. Para com... Para aí. Para com isso. Deixa eu jogar. Não. Hum, hum. Não, não. Não, não. Espere-se. Pera aí galera Me desculpa Se você Ah se você Se você Fazer essa coisa de novo Você vai Apanhar com a minha Sandália Tá bom Tá bom Pelo dinheiro em você Ok galera Vamos sair daqui né Ah O que acontece eu vou continuar dando A comida pros clientes Quem é um piscina Ok Quanto eles já estão Papando Só deixa eu limpar aqui Que tá muito sujo Que não pode ir Gente tem uma piscina Lá É verdade Tem uma piscina lá Então bora lá Ok Deixa eu colocar o nosso maior Eu acho que ele já Tá Agora eu vou colocar o nosso maior Maior Primeiro é eu Tem que tirar a coroa Deixa eu ver a dança da fama Já tô de maior Já tô de maior Vamos lá Vamos lá na piscina Olha aí Eles já acabaram de comer Agora eles vão colocar O maior deles É verdade Vamos colocar Olha o outro porco Olha o outro porco Ele vem aqui Ele vem aqui Para nadar É que ele Ele já acabou de comer Ele comeu lá em casa Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui na piscina Nossa que geladinha 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 Nossa como ela é geladinha Coloque seu Nossa como ela é geladinha Nossa como ela é geladinha Nossa como ela é geladinha Ok Manu Olha pra frente Tá E para de reclamar Não pode ser retirado, não pode tirar o óculos, não pode, não pode tirar o óculos. Nossa, entramos na piscina, uma dupla, por que você joga em mim primeiro? Vamos sair daí, vamos sair daqui, pronto. Com tudo isso a gente tem que passar o protetor solar, é verdade ainda, a gente não passa. Eu não vou passar, vai passar assim. Primeiro é a Manu. Não, isso não. Primeiro é a Manu. Vamos ver como ela vai. Tá bem. Pera, 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 deixa eu fazer isso direito. É a primeira coisa que a gente vai passar o protetor solar. Vamos abrir isso, vamos abrir e passar o protetor solar. A gente vai passar no sol, menos ela, por que ela não gosta. A gente vai passar no sol. Ai, então meu amor, não é boa. Nós também. Ok, a gente tem que tomar um banho. Com essa ação? Vamos tomar um banho? Vamos. Toma banho meio fraquinho Para não ter piolho Toma banho meio fraquinho Para a gente não pegar o piolho Fala com isso! O que está falando é a Bruna, tá? Tá, mano, sua chata O que você disse? Vamos buscar, vamos botar a esponja Vamos botar bem fraquinho Vamos botar para isso aqui Ai, já acabamos O que foi? Nada, nada Hum, dois Ah, tá, eu também Hum Eu acho melhor colocar o nosso pijama Para dar a esponja Deixa eu tirar aqui Pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Gente, Pati, agora esse vai ser o pijama das meninas E esse é das meninas Elas dormem com o laço Né? E os meninos dormem com o banheiro A gente tem que colocar o nosso tapa-olho para a gente dormir, né? Eles já estão tomando banho E as minhas Uhum. Só que isso é uma piada por aqui, tá? Uhum. Uhum. Pronto. Já assisti. É pra gente dormir. É verdade. É pra gente dormir com carinho. Para de gritar. Vou chamar a Bruna assim, mano. Eu posso chamar ela de velha mais chica. Desculpa. Tá desculpado. Ela andava corrigindo meu panda. Que eu não deixo. Eu chamo ela de chata. Mas ela briga comigo. É pro seu bem. Entendi. Por que é pro meu bem? É porque você tá desobedecendo ela. Lendo ela. Hum. Feio. Ai, vamos ver. Eita, tem um livro aqui. Pronto. Eu aguardo. Acho que ele veio até o fim. É. Já tá acabando o vídeo. Oxe, por que eu tô escrevendo o fim? Que tá acabando o fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.